Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, estamos aqui dia 22 de fevereiro às 16h07 para fazer mais uma reflexão junto com vocês. Muita gente tem ficado perplexa com o que tem acontecido no Brasil, mas a verdade é que não chegamos até aqui à toa. Muita água teve que passar por debaixo da ponte para que nós chegássemos aonde nós estamos agora aí, nesse presente momento. E o que aconteceu, o que vem acontecendo no Brasil nesse período? Bom, é importante a gente analisar uma coisa que já está pacificada, que foi a questão da quebra do pacto social no Brasil. As elites econômicas partiram para agir fora da institucionalidade. E essa transgressão da institucionalidade pelas elites políticas e econômicas, ela veio sendo permitida pelas instituições, seja a transgressão da mídia, que passou a fazer um jornalismo de guerra, enfim. E aquele pacto que vinha desde a Constituição Federal de 88, vem sendo quebrado sistematicamente, a ponto de gerar todas essas anomalias que atualmente existem aí na sociedade brasileira. E por que isso foi feito? Quando o PT chegou ao poder em 2002, a burguesia, as elites econômicas, a Casa Grande, imaginava que iria conseguir derrubar o Lula e quase conseguiu com aquele noticiário do Mensalão, mas o PT e o Lula conseguiram ali se articular no Congresso, formou uma ampla aliança e o impeachment não foi aprovado. O Lula se elegeu em 2006, conseguiu eleger a Dilma em 2010, conseguiu reeleger a Dilma em 2014. E foi um período de amplo crescimento econômico no Brasil, e de distribuição de renda, e de combate à corrupção, e de melhoria do país, a sua imagem lá fora, grau de satisfação e felicidade do povo brasileiro. Então, o Brasil ocupava um espaço aí de protagonismo no mundo, também na política internacional. Bom, após perderem aí essas quatro eleições, a direita no Brasil, comandada pela extrema-direita americana, e depois comandando diretamente a extrema-direita brasileira, vê que não teria como ganhar uma eleição do PT e parte para uma ação fora da institucionalidade. Ainda que travestindo essa ação institucional, essa ação fora das instituições, como travestindo de como se fosse uma ação institucional. E todo aquele trabalho que foi feito no Brasil, nesse período, do governo petista, para a consolidação de um Estado democrático de direito, caminhando ainda que lentamente para um Estado de bem-estar social, ele vem sendo desmontado, ele vem sendo destruído. E não só isso, como também todos os programas sociais que foram implementados, como Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Água para Todos, ProUni, Mais Médicos, etc. Então, isso tudo vem sendo desmontado, isso tudo vem sendo terminado para implementar uma outra agenda econômica no Brasil desde então. Bom, nós podemos dizer que a luta política institucional no Brasil, ela se dava, o jogo político era jogado entre os partidos políticos, os candidatos e os eleitores. Agora você vê que o jogo político já não é mais jogado desta forma. A partir de 2013, quando entra em 2014, entra outros atores nesse jogo político, e principalmente a Lava Jato, que é montada como uma operação de combate à corrupção, mas, na verdade, ela atua como um partido político, como já falamos há bastante tempo em outro vídeo, e um partido político de uma orientação ideológica de extrema-direita. E hoje, inegavelmente, a Lava Jato desempenha esse papel. E ela foi, esses integrantes da Lava Jato, eles são escolhidos aí com um perfil claramente ideológico, formada por juízes, procuradores, policiais federais. Tem uma extensão em juízes de instâncias superiores, era formado lá pelo, então, juiz da 13ª vara lá de Curitiba, o ex-juiz Sérgio Moro, e todos selecionados com base num perfil ideológico definido, que passam a atuar única e exclusivamente para o objetivo da Lava Jato. Claro que ela tem diversas atuações, mas o objetivo final é tornar o PT um partido clandestino, tirar o PT do jogo político com a fecha de um partido corrupto, criminalizar o PT e os movimentos sociais. Por que o PT? Porque os outros partidos de esquerda, eles não ameaçam as elites econômicas e dirigentes, e nem aqueles que comandam a Lava Jato, a inteligência que comanda a Lava Jato, que é parte lá dos Estados Unidos, como já tem diversos registros aí nesse sentido, então, você tem aí esse ataque frontal ao PT. Então, o Caixa 2 praticado pelos tesoureiros do PT passa a ser tratado pela mídia empresarial e Lava Jato como um crime hediondo, na prática, não de forma legal, mas como um crime hediondo na prática, e só os tesoureiros do PT que são presos, os três tesoureiros do PT são presos, e enquanto os tesoureiros dos outros partidos, eles permanecem incólogos, apesar de ter a mesma prática de Caixa 2. Ou seja, então era corrente. No Brasil, que uma empresa, por exemplo, dissesse, olha, vou doar 50 milhões aí para a sua campanha, mas quero que você declare só 5 milhões. Então, existia aí esse Caixa 2 que era feito por todos os partidos. Então, vamos supor que uma empresa ache a gasto para o PSDB e falasse, olha, vou doar aqui 50 milhões, mas claro que você só declare 5 milhões aí. Esses outros 45 milhões eu vou te doar, mas você não vai declarar aí na sua contabilidade oficial. Então, é evidente que isso fazia parte aí do jogo político, e quando foi praticado pelo PT, foi considerado aí um crime hediondo, e os tesoureiros foram presos, e houve todo um massacre aí pelo tesoureiro do PT, né? Porque o PT, como pessoa jurídica, não tem como fazer esse tipo de prática, quem poderia incorrer em qualquer responsabilização legalmente pelo estatuto do partido, seria o tesoureiro do partido, que é o responsável por contabilizar essas verbas. Então, o tesoureiro do PT poderia responder por esse lícito, mas, evidentemente, que os outros partidos se fizeram, como restou aí amplamente comprovado, incidiram na mesma prática, deveriam ter a mesma punição e não teve. Então, você vê que se aceitou, vem se aceitando a utilização de dois pesos e duas medidas. Vem se aceitando que as instituições sejam aparelhadas para fins diversos daqueles que estão na Constituição Federal. Uma operação de corrupção, ela não pode ter uma conotação política ideológica, né? Ela tem que ter uma ação de apurar os crimes de corrupção, apurar os responsáveis e serem julgados na forma da lei. Da mesma forma, a mídia não pode também agir diferentemente do que diz o artigo 221 da Constituição Federal, que fala o seguinte, a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 1. Preferência à finalidade educativa, artistas culturais e informativas. Não está dizendo aqui, se a televisão quer defender um partido, quer defender um político, ela tem que tirar aquela máscara de imparcialidade, dizendo que estamos apoiando o partido tal, o candidato tal, somos contras a... E não vender aquilo como uma manipulação ideológica, porque isso ofende o caráter informativo. Então, a mídia também se transforma num partido político, antipetista, a grande mídia empresarial, e atua diferentemente daquilo que manda a Constituição, e atua também para criminalizar o PT e os movimentos sociais. Então, isso tudo que vem sendo feito já desde 2000, desde quando o PT assume, falando aí de uma forma mais abrangente, desde o caso do Mensalão, são diversas transgressões no Estado de Direito, no qual as instituições vêm sendo aparelhadas para fins políticos, ideológicos e partidários, ferindo uma ordem constitucional, ferindo o pluralismo político e o Estado Democrático de Direito. E com a conivência de diversas instituições e da própria sociedade brasileira que vem naturalizando isso. Então, são transgressões que vêm sendo naturalizadas. São transgressões de uma ação fora da institucionalidade, pelas elites econômicas, orientadas por uma inteligência de fora do país e que a sociedade ainda não reagiu a isso como deveria reagir. E com base em, bem disseminando o ódio, a intolerância política, e isso evidentemente que rebaixa substancialmente todo o debate político no país, levando uma massa, uma massa de ignóveis, uma massa raivosa, uma massa embrutecida, uma massa incapaz de uma reflexão saudável do que deve ser feito, das políticas públicas que devem ser adotadas, e etc, etc. Então, você vê aí uma violação flagrante do artigo 1º da República Federativa do Brasil, que é no seu inciso 5º, que é o pluralismo político. Então, se o aparato de Estado, se a Lava Jato, que é uma operação para combater a corrupção, ela passa a ser aparelhada por interesses partidários, ela que é uma operação formada por servidores públicos, que prestaram concursos públicos, que devem servir ao interesse público, e ela passa a agir por motivações políticas, partidárias ideológicas, evidentemente que ali você tem todo tipo de descaracterização da ação pública, que é a primazia do interesse público, é a impessoalidade, é a moralidade, e a partir que há essa apropriação, você é um desvio de finalidade, porque o objetivo é processar e julgar os culpados e absorver os inocentes e não condenar por esta ou aquela matiz ideológica. Então, ao fazer isso, você poderia enquadrar em diversos crimes do quadro penal, como teria que se abrir em investigação pelas autoridades responsáveis, por esse abuso do poder, desvio de finalidade, ou em que medida houve advocacia administrativa, prevaricação, concursão, então, enfim, evidentemente que há claramente um desvio de finalidade, um abuso de poder, porque a missão do juiz é ser imparcial, ele não pode agir como um partido político, a Lava Jato não poderia agir como um partido político. Então, a verdade é que a sociedade vem tolerando, as instituições vêm permitindo que a Lava Jato venha agindo como um partido político de extrema-direita e ferindo o pluralismo político, ou seja, qualquer ideologia que não seja de extrema-direita vai ser criminalizada. No final das contas, essa é a mensagem subliminar desse estado de coisa. E isso tudo encampado, avalizado por um jornalismo de guerra para imbecilizar boa parte da população brasileira para perder essa noção mínima, básica, como foi feito esse jornalismo de guerra lá no nazismo de Hitler e as pessoas achavam que era certo, por exemplo, exterminar judeus. Então, se a sociedade, é o que as pessoas muitas vezes ficam assim, falando, ah, brasileiro é burro, brasileiro é aquilo. Não, se a sociedade alemã foi imbecilizada por um jornalismo de guerra a ponto de dizer que era para matar judeus, imagine a sociedade brasileira. Então, não se trata de brasileiro ser burro ou não ser burro, se trata de que esse tipo de jornalismo de guerra, de ódio, isso evidentemente vai causar um dano na sociedade, um dano na forma das relações interpessoais, da forma como as pessoas vão passar a se portar adiante da política, dos debates políticos, isso tudo vai causar um estrago monumental como causou a sociedade brasileira. E aí você vê, isso aí foi causado, as pessoas não sabiam o que causaria, isso não sabia. Os americanos, como tramaram tudo isso, esse golpe que foi dado no Brasil, a derrubada da democracia, como eles financiam ditaduras, eles denunciam ditaduras se é contra o regime deles, e financiam ditaduras a ser a favor do regime deles. Então por isso que eles atentaram contra a nossa democracia, por isso que todo brasileiro tem que defender a democracia e mandar para a cadeia aqueles que são contra a democracia, porque o nosso Estado é um Estado democrático de direito. Quem quiser ditadura, regime militar, leva para a sua casa, tem que levar para a sua casa, meu amigo, se você quer ditadura, se você quer regime militar, você tem que levar isso para a sua casa, leva o quartel para a sua casa, entendeu? A sociedade civil, ela tem que defender a democracia. Você quer levar o regime militar para a sua casa? Você quer ser proibido de falar? Você quer ser preso porque você está manifestando as suas opiniões? Você quer ser cerceado até na possibilidade de você denunciar a corrupção, a violência? É isso que você quer? Então você tem que levar isso para a sua casa. e não ficar acobertando bandidos. Porque todos aqueles que atentam contra a nossa democracia são bandidos e vamos ver isso aqui. Todos que pregam tortura, violação de direitos humanos, assassinatos, são bandidos e tem que ser tratado como tal. A sociedade não pode deixar de fazer isso. Então, essa imbecilização da sociedade brasileira, principalmente para a privatização das empresas públicas e a entrega de nossas riquezas, como o pré-sal, o Petrobras, para que a população seja imbecilizada para falar assim, ah não, as empresas são corruptas, então privatiza tudo, entrega tudo. É igual você tivesse uma colaboradora que trabalha na sua casa, que está roubando 50 centavos e você, porque ela está te roubando 50 centavos, você vai se desfazer de tudo. Vai deixar um terceiro vindo de outro país, levar todas as suas riquezas, tudo o que você comprou, seu carro, sua máquina de lavar, sua geladeira, sua televisão, seu ar-condicionado, tudo, porque sua empregada está roubando 50 centavos. E você tem uma governanta que está te roubando 50 reais por mês, mas você só fala dos 50 centavos que a empregada doméstica está roubando. Você não fala dos 50 reais que está sendo roubado pela governanta, que é o que você paga de juros. Você paga trilhões de juros para financiamento da dívida pública e a corrupção era, segundo estimativas, 110 bilhões. Ou seja, 50 vezes menos do que é levado em termos de pagamento de juros da dívida pública. Então, aí você chega ao quadro de derrubada da presidenta eleita Dilma Rousseff. E a violação do artigo 14º da Constituição Federal que fala da soberania popular. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto. Então, todos nós brasileiros perdemos os nossos direitos políticos quando a presidenta eleita Dilma Rousseff com mais de 50 milhões de votos foi derrubada. Porque o brasileiro deixa de ter, inclusive você que não votou na Dilma Rousseff. você que votou no Aécio Neves. Você perde seus direitos políticos. Porque fica claro uma presidenta que foi eleita para cumprir um mandato ela é retirada mesmo sem crime de responsabilidade. Então, o seu título de eleitor é rasgado. Você passa a ser um prisioneiro dentro do seu próprio país. Porque aquele que não tem direitos políticos é um prisioneiro. um prisioneiro da vontade de terceiros. Não da sua própria vontade. Você passa a ser você passa a não ter mais vontade dentro do seu próprio país. Você passa a ser um gado sem direitos políticos. Então, passamos a ser refém em nosso próprio território e o nosso território passa a ser explorado por corporações estrangeiras. Já que o brasileiro perde os seus direitos políticos, perde também a possibilidade de defender suas empresas. Já que aqueles que defendem a soberania são bandidos e aqueles que defendem a entrega das nossas riquezas são os heróis. Então, a situação começa a ter uma inversão total de valores e você vê hoje que todas as políticas são entreguistas ou neo-entreguistas, liberais ou neoliberais, entendeu? e o interesse público, o interesse da soberania brasileira está totalmente vendido. Então, assim, nós temos que refletir hoje qual é o papel dos americanos, norte-americanos nisso tudo. Em termos de treinamento e comando da Operação Lava Jato, isso precisa ter sido dito nos seus mínimos detalhes para destruir as empresas brasileiras, a Petrobras, Engenharia Nacional, a Embraer e toda a economia brasileira que hoje amargama essa miséria, a fome, o desemprego. Em relação ao impeachment, que tipo de chantagem foi feita pela Lava Jato e pela mídia sobre os juízes do Supremo Tribunal Federal? Será que o juízo do Supremo Tribunal Federal não sabia que aquilo atentava contra o pluralismo político, que atentava contra o Estado Democrático de Direito? não, não sabiam. E por que se omitiram? Diversas ações mandadas foram impetradas lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, por que que para permitir todas essas ilegalidades cometidas pela Lava Jato? Né? Ilegalidades, por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente Lula, sem ele se recusar e depor, foi permitido. a condenação, né? A prisão após a condenação em segunda instância, quando a Constituição diz que só transitada em julgado, que vale, a pessoa não pode ser presa sem estar expresso na Constituição Federal. Depois, isso até foi reformulado para você ver que era um casuísmo político para permitir a prisão do Lula para ele não participar da eleição de 2018. Então, ele permaneceu preso, pelo Estado brasileiro, como um preso político. E aquele tribunal que deveria ser um Supremo Tribunal passou a ser um tribunal canguru, ou seja, a condenação do Lula já era líquida e certa. A condenação do Lula pelo ex-juiz Sérgio Moro, um juiz totalmente parcial, seu inimigo político, ministro do principal inimigo político hoje, do Lula, que é o Bolsonaro, condenaram, isso tudo é permitido. Então, e dos próprios juízes lá do TRF4, sem nenhuma parcialidade, então, quando você tem, o réu já é condenado antes mesmo do processo seguir, o seu trâmite normal, com a produção das provas, seja documental, testemunha, perícia, etc., você, aquilo, para o mundo, é um tribunal canguru, é um tribunal de exceção. Então, o Lula já estava condenado antes mesmo do processo começar. A derrubada da Dilma sem crime, então, você vê uma série de transgressões que estão sendo feitas ao Estado Democrático de Direito, à legalidade, permitidas pelas instituições, a utilização da Lava Jato apenas para fins políticos e partidários e no total o aparelhamento da Lava Jato unicamente para fins políticos e ideológicos partidários. Não sabemos também que tipo de chantagem ou propina foram pagos para deputados e senadores para votarem um impeachment sem crime de responsabilidade. Todos ali sabiam que aquilo ali era uma ilicitude, era uma ilegalidade. que tipo de lobby foi feito por corporações estrangeiras sobre deputados e senadores, isso tudo está num pântano, ainda a sociedade ainda não sabe, está sendo manipulada. Você vê como nós viramos reféns, prisioneiros no nosso próprio território e até mesmo a informação está sendo sonegada para nós. Sobre o governo Michel Temer, não sabemos também que tipo de chantagem foram feitas sobre o próprio Michel Temer para que ele assumisse um programa neoliberal de entrega de riquezas nacionais, um governo de traição nacional, a reforma trabalhista com o extermínio de direitos trabalhistas, etc. Ele que foi eleito para cumprir o mesmo programa da Dilma. ele não poderia entrar e assumir um programa diferente, ele não foi só um estelionato eleitoral. Quando você tem impeachment em outra parte do mundo, o vice assume para cumprir aquele mesmo programa eleitoral. E você vê que no Brasil o golpe é tão explícito e escancarado e não tem nenhuma vergonha de dizer que foi golpe que o Michel Temer entra para fazer um programa totalmente oposto daquele da Dilma que foi ele mesmo foi eleito na condição de vício da Dilma e passa a aplicar o programa do candidato derrotado o Aécio Neves. Então você vê que há toda uma ruptura com relação a ação institucional e evidentemente que essa ação das elites fora da institucionalidade vem causando estragos irreparáveis nas nossas instituições. Aí chegamos na eleição de 2018 com Lula preso e o candidato Bolsonaro cometendo todo tipo de ilícito. Ou seja, não chegamos no nosso estado de coisas atual com greve lá de amotinados da PM com milícias participando do jogo político nacional à toa impunemente foram acontecendo diversas coisas até chegarmos aonde chegamos e as instituições serem enfraquecidas da forma como estão enfraquecidas. E entre aí os ilícitos cometidos pelo Jair Bolsonaro na eleição de 2018 ele e continua os seus apoiadores os seus próprios filhos fazendo a apologia a golpe de estado o filho dele falou em A5 falando em crimes de tortura apologia a crimes de tortura então você vê que é crime como reza o artigo 287 do código penal fazer publicamente apologia a fato criminoso ou de autor de crime você vê que essa apologia crime quando se fala em tortura em ditadura em ação de milícias está se fazendo apologia ao crime e a pessoa deveria responder por isso não poderia estar falando disso impunemente a tortura é a imposição de dor física ou psicológica apenas por prazer crueldade como pode ser entendida também como uma forma de intimidação ou meio utilizado para obtenção de uma confissão ou alguém ou alguma informação importante então a tortura por exemplo é um delito imprescritível inafiançável não sujeita a graça e a anistia como dispõe o artigo 5º inciso 43 da Constituição Federal a própria lei 9.455 de 87 também prevê no seu artigo primeiro que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia então por que que hoje se fala impunemente no Brasil por que que era permitido ao próprio quando o Bolsonaro era deputado falar de tortura por que que as instituições não chamaram a responsabilidade por que que se prega a ditadura ainda grupos saem na rua para fazer marcha pela ditadura e não se faz nada né é pregar a ditadura intervenção militar também é crime né o inciso também 44 ele fala constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados serviços militares contra a ordem constitucional e o estado democrático né então você vê aí a própria lei de segurança nacional que é uma lei da ditadura militar né é a lei 7.170 de 1983 né fala no seu artigo 22 é considerado crime fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social então todos esses que estão fazendo aí é é é é se valendo de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social como é no nosso estado democrático de direito estão cometendo crime até pela própria lei da segurança nacional que é uma lei da ditadura militar por que que isso não está sendo acionado por que que a lei de segurança nacional foi utilizada contra o Lula você vê que é toda uma propagação de ódio de inversão de valores porque o Lula é é denunciou as milícias a milícia é crime né como vamos ver aqui então assim não só no inciso 2 discriminação racial de luta pela violência entre as classes sociais de perseguição religiosa 3 de guerra 4 de qualquer dos crimes previstos nessa lei então é é o artigo 23 fala incitar a subversão da ordem política e social então esses esses policiais aí não devem ser enquadrados na lei de segurança nacional sair de capuz aí armado né são servidores públicos é como militares não podem nem sindicalizar nem fazer greve se amotinaram lá então assim é é tá se havendo aí toda uma inversão de valores né então você vê que incentivar a prática de um crime também é considerado um crime então se o Jair Bolsonaro como presidente dá uma entrevista se ficar caracterizado que ele tá incitando o crime desses desses policiais a se amotinarem a praticarem crime ele teria que ser responsabilizado por isso ele tem que ser responsabilizado por isso o próprio ministro Onyx Lorenzoni também deu uma entrevista e muitos grupos estão dando entrevistas aí uma coisa é você 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 fazer apologia da sua ideologia das suas ideias outra coisa é você fazer apologia de crime isso aí não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico isso deveria ser apurado a questão da incitação ao crime que consiste em incentivar estimular publicamente que alguém cometa um crime então isso teria que se tá sendo apurado pelas instituições porque que as instituições estão se omitindo porque que o ministério público tá se omitindo por que que a polícia federal está se omitindo estão aparelhadas pelo governo Bolsonaro Bolsonaro é isso que tá acontecendo né é então assim tem uma série de né de questões que remontam desde a época da campanha que há uma missão generalizada por exemplo né nessa coisa de incitação ao crime né de apologia ao crime né todos lembram daquele discurso feito pelo então candidato Jair Bolsonaro lá no Acre vamos fuzilhar a petralhada aqui no Acre né fazendo né então né fuzilar homens assassinato não é apologia ao crime né depois ele ele veio dizer que era uma brincadeira como se pudesse brincar com uma afirmação dessa ou uma campanha presidencial fosse palanque para esse tipo de brincadeira então isso aí não poderia ter passado impune é e a verdade é que passou mas não foram só esse esse caso ele disse também que agora é guerra né o Bolsonaro chegou a ameaçar até o candidato Haddad né falando a sua hora vai chegar né o próprio Bolsonaro pregou abertamente a violência se combate com violência não né a pessoa só pode agir mediante legítima defesa né e não você não pode você não pode é é você tem que adotar os mecanismos legais né se a pessoa quebrou lá jogou uma pedra na sua janela você não pode pegar essa pedra jogar na cabeça da pessoa é o que o Bolsonaro disse não você vai processar aquela pessoa pelo crime de dano e aquela pessoa vai ter que te reparar então não é assim que funciona num estado de direito né então bandido bom é bandido morto não bandido bom é bandido julgado e processado pela forma da lei quando você fala que bandido bom é bandido morto você autoriza a polícia a matar ela se torna um policial que é um servidor público num bandido né porque age como um bandido age como marginal né e aí você a partir do momento que ele se torna um bandido marginal ele não vai defender a sociedade ele vai fazer daquilo o negócio dele como as milícias fazem daquilo o negócio dele não vai atender a sociedade já falamos sobre isso aqui sobre a questão de segurança pública então no estado democrático direito ninguém pode estar nem acima e tampouco abaixo da lei e o Bolsonaro continua já falava na campanha e continua falando como se estivesse acima da lei pudesse falar com total impunidade sobre o silêncio das instituições né ele deu aquela turma lá né essa turma aquela declaração dele dada de 21 de outubro de 2018 essa turma se quiser ficar aqui vai ter que se colocar sobre a lei de todos nós no caso é a lei dele né ou vão pra fora ou pra cadeia esses marginais vermelhos serão banidos a nossa pátria então parece que marginais vermelhos são todos aqueles que pensam diferente dele né e hoje sobra até pra Folha de São Paulo que foi uma das da mídia né dos jornalões que aderiram encamparam o golpe e toda esse estado de coisa que levou a Jair Bolsonaro então você vê que não é a Folha de direita então não é marginal vermelho e sobrou até pra Folha então todos que pensam dele diferente dele como ditador vão pagar o preço se ele tiver poder pra isso por isso e ninguém vai poder falar mais nada é isso que você quer só quem seja a favor do Bolsonaro possa falar alguma coisa né então assim sob total complacência das instituições o Lula não só foi preso né pra Bolsonaro ganhar as eleições ele foi impedido de dar entrevista para Bolsonaro ganhar as eleições a própria Basajato provou que o Lula não poderia falar porque se ele falasse o Haddad poderia ganhar as eleições e tudo isso foi armado para Bolsonaro ganhar as eleições e você vê claramente que a soberania popular desde quando a Dilma foi retirada do poder e agora pela fraude da eleição de 2018 ela está sendo rasgada e nós brasileiros sem direitos políticos e o artigo 14 da Constituição Federal ainda existe da soberania popular como uma mera figuração não tem eficácia mais e nós temos que lutar para que tenha então assim você tem uma série de condutas que hoje né é na própria eleição você teve casos de agressões realizadas por eleitores Bolsonaro agressões corporais e até homicídios que ficaram por isso mesmo né o próprio candidato lá Haddad ele foi vítima de uma pessoa né na comitiva do candidato praticando os crimes de ameaça direção perigosa ofensas verbais o apagador Bolsonaro foi seguindo lá a comitiva do candidato ameaçando xingando e ele já tinha também né é desferido impropérios para a própria igreja católica lá na representada pela CNBB então existiu claramente ali naquela na eleição né é crimes praticados por apoiadores de Bolsonaro e as declarações de Bolsonaro uma relação ali clara de causa e efeito né trazendo para todos os cidadãos brasileiros medo, pânico temor de ser agredido inclusive sendo notório né que os candidatos partidários lá do Haddad né muitos tiveram medo de pôr adesivo no seu carro né de sair com com camisas camisa vermelha camisa do Lula dadas as agressões que eram cometidas né por partidários do Bolsonaro e isso tudo foi feito né foi feito é com o total né com o total se não conivência das instituições né com o total omissão cabendo indagar porque toda essa violência foi permitido isso e isso pode ser chamado democracia né apenas para lembrar a gravidade aí que muitas vezes pensa ah não é bom que faça isso com o PT não não foi só contra o PT a própria então presidenta do Tribunal Superior Eleitoral né eleição de 2018 né ministra Rosa da velha foi ameaçada por um eleitor de Bolsonaro que enviou para a ministra então ameaçador né uma carta né e várias várias agressões foram feitas até por militares de patentes da reserva coronéis e tal né que motivou até pedido de investigação da própria Polícia Federal né nota-se que o o debate eleitoral né as eleições se deu sobre toda essa mácula aí né o cidadão brasileiro né ele não pode ser colocado num baixo nível dessa natureza de todo tipo de sorte de lesão de ilícito né então agora na eleição é a disputa eleitoral é para o candidato que mente mais kit gay mamadeira erótica o que engana mais o eleitor será que então assim com total violação da legislação que fala exatamente o contrário calúnias difamações injuras fake news então esse tipo de desqualificação do debate é inaceitável e tem que ser coibido mas não foi tudo foi permitido a revelia da lei né você tem a lei eleitoral por exemplo artigo 57d né da lei 9.504 de 87 prescreve que é livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede dos computadores mas existe existe toda uma legislação né que é condena todo esse tipo de fake news de mentira de injura de difamação né e nada disso foi é é levado né em consideração chegando ao caso aí dos disparos né do whatsapp né em que você tem aí um financiamento empresarial de campanha que é vedado por lei né o financiamento é o financiamento público tá e é isso aí já seria um motivo suficiente para que o a candidatura do bolsonaro fosse impugnada eu fui um dos muitos brasileiros que entrei no tribunal superior eleitoral né com uma ação denunciando tudo isso né e nada foi feito né o judiciário se omitiu né é é de forma perigosa e agora estamos vendo aí todo o perigo dessa omissão né porque o processo eleitoral de 2018 foi evidentemente viciado né a soberania popular não foi exercida porque se uma parte da população teme ser agredida porque quer votar no candidato força força concluir que o o existe um tratamento desigual né entre esses eleitores os eleitores que podem agredir e os que tem e os que serão agredidos aí né então aí você se o eleitor né no caso do Haddad não podia manifestar nas ruas nas redes sociais nos mais diversos ambientes sociais a sua preferência pelo candidato Haddad do PT né da coligação povo feliz que estaria correndo sério risco contra a sua integridade física e moral né você tem que concluir que o eleitor do candidato não pôde livremente transitar pelas ruas né usando adesivos blusas vermelhas ou de apoio ao ex-presidente Lula ou com a logomarca do PT do MST ou de grupos ligados ao movimento de minorias negros índios LGBTs etc porque estão sujeitos a todo tipo de agressão então a eleição de 2018 claramente foi fraudada né e isso né o Bolsonaro e o Bolsonaro Bolsonaro pelo uso da força né da coação e da intolerância impôs a sua vitória né por bem ou por mal como agora ele está querendo impor né aquilo que ele entende que é melhor para o Brasil pela força pelo bem e pelo mal a revelia das instituições da revelia da Constituição Federal a revelia do respeito ao pluralismo político né e as instituições sendo aparelhadas é é para isso então se as instituições não frearem essa onda de violência e intolerância né o discurso de ódio que continua sendo profanada por Bolsonaro e seus seguidores as consequências serão deletérias aí nós temos que cair aí na questão do debate sobre a democracia né é se o Haddad fosse eleito ele conseguiria governar ou até mesmo se o Lula fosse eleito em 2018 se ele tivesse preservado seus direitos políticos tivesse sido possível ele ser credado ele conseguiria governar é uma questão interessante para saber se estamos ou não numa democracia e que tipo de democracia nós estamos vivendo eu tenho opinião que não conseguiria governar por que não conseguiria governar porque você tem uma um aparelhamento de instituições o próprio Lula ele não conseguiu ser nomeado lá na Casa Civil por uma decisão de um ministro que inviabilizou o governo do PT da ex-presidenta Dilma ele não pôde ser nomeado ministro na Casa Civil se arrumou um argumento jurídico estapafúgio que era dele estar respondendo a um processo criminal mas quantos já foram antes e também no governo do Michel Temer como o próprio Moreira Franco que estava lá investigado tinha alcunha de gato anguará pela ficha lá da Aldebrecht de propina da Aldebrecht que foi nomeado e diversos outros como agora também no governo Bolsonaro diversos que estão sendo investigados são nomeados então ou seja se o judiciário começasse a dar uma série de decisões inviabilizando o governo do Haddad por exemplo ele não conseguiria governar o próprio Congresso Nacional poderia inventar um novo uma nova pedalada para passar ou uma outra invenção jurídica para que os deputados e senadores numa maioria conservadora tirasse o Haddad da presidência então você vê que o artigo 14 da Constituição Federal foi como a própria Constituição está sendo rasgada e a soberania popular não está sendo assegurada então houve ameaça da culpa militar de que não iria aceitar outra vitória que não a de Bolsonaro e não se sabe se os militares estão ou não comprometidos com a democracia isso é importante ser levantado hoje os militares eles estão comprometidos com a democracia com o Estado democrático e direito a sociedade tem o direito de saber essa ameaça que ocorreu em 2018 ocorrerá novamente em 2022 a Lava Jato continuará atuando com o partido de extrema direita para impedir que um candidato do campo popular e progressista ganhe as eleições em 2022 são indagações que ainda permanecem no ar a Lava Jato vai continuar agindo conforme o calendário eleitoral quando começar a eleição de 2022 vai ver o candidato popular e vai processar julgar desencavar supostos crimes de corrupção então a sociedade precisa saber se militares e Lava Jato estão ou não comprometidos com as instituições democráticas as forças armadas não podem continuar sendo uma ameaça à sociedade civil tem que ocorrer a transparência e respeito às regras constitucionais em relação a opinião pública ainda restam ser esclarecidas as seguintes questões por exemplo será que algum dia saberemos se a morte do ministro Teori Zavascki foi um acidente ou uma morte encomendada vamos fazer um vídeo só sobre isso aqui porque caiu no esquecimento então a sociedade tem o direito de saber porque que essas investigações estão sendo fraudadas porque que a sociedade está sendo manipulada porque que a sociedade não exige os seus direitos de saber a verdade quem teria encomendado essa morte porque será que quem mandou essa morte encomendada ela foi tramada e a ordem saiu de dentro do Brasil ou de fora do Brasil saiu será que saiu de dentro do Brasil por um estrangeiro que nem um brasileiro para atender interesses de nações estrangeiras então são uma série de questões que precisam ser respondidas quem mandou matar Marielle Franco porque a sociedade tem o direito de saber disso ela não pode se deixar manipular ser manipulada como está sendo manipulada Adriano da Nóbrega resistiu a prisão ou foi queima de arquivo e quem teria sido o mandante então são uma série de questões que a sociedade precisa responder se as pessoas não exigirem isso que as instituições que a polícia apure que se faça uma perícia que se tenha uma apuração isenta esse é o risco da parcialização das instituições esse é o risco do aparelhamento das instituições você perde completamente a sua cidadania o seu direito de fiscalizar essas instituições o seu direito de cobrar que elas atuem como manda a constituição que é com base no interesse público e não no interesse partidário então é isso que a sociedade tem que exigir saber a verdade não pode continuar sendo manipulada como está então pessoal eu desejo aí um feliz carnaval a todos infelizmente nós temos que pular carnaval temos que cuidar aí do nosso lazer da nossa alegria da nossa felicidade mas temos também que lutar pela nossa democracia um forte abraço a todos e muito obrigado e até o próximo vídeo